Bom dia, um abraço meu povo Vai ali desvazeiro por cá, viu? Juntamente com o Quinto Família Vamos iniciar mais um vídeo aí Pra graça do nosso Senhor Jesus, né? Graças ao nosso bom Deus, mais um dia de luta Pra nós Pra nós enfrentar e E vencer, né? Ô meu povo, um bom dia pra todos Que Jesus abençoe cada um de vocês Aí do outro lado Que cubra de bênção, que realiza todos os seus sonhos E todos os seus objetivos Vamos agradecer, minha gente Vamos agradecer mais Pra Jesus nos abençoar, né? Salve muito e agradecer a Deus Pela saúde, pela paz Pela chance de estar lutando Mais uma vez, né? Agora meu povo, que todos bem-vindos A mais um vídeo Um abraço aí pros novos inscritos, pros inscritos antigos Todos vocês que nos acompanham aí, viu? Vamos aí Entrando no município de Piraí, Rio de Janeiro A BR, a Via Dutra BR-116 Aqui é a Dutra, né? Liga o Rio a São Paulo São Paulo-Rio Já gravei outros vídeos aqui nessa BR, né? Mas hoje vai ser Em um outro ponto Vamos aqui, daqui a pouco Daqui a pouquinho Começar a subir a Serra das Araras Bonita, né? Vamos subir devagarzinho aí Pra vocês ir acompanhando, né? Vamos lá, minha gente Estamos aí no estado do Rio de Janeiro Hoje, dia 27 de 12 2022 Terminando o ano e nós ainda luta, né? Graças ao nosso poder Estamos aí Firme e forte Pra gente encerrar esse ano com chave de ouro E começar o próximo Melhor ainda, né? Deus abençoe cada um de vocês aí E nós por cá também, né? Quando a gente tosse pelo sucesso do outro O nosso vem em dobro Tá bom, minha gente? Manda aqui um cafezinho Já vou... Já... Já vou ter sequência na conversa Os copos cartazes que o meu amor pegou lá hoje Foi? Foi O caminhão carregou lá Tá indo Cachoeira de Macacu Saí, minha gente, hoje De Cachoeira de Macacu Hoje, cedo Seis horas da manhã, nós viemos partida Descarreguemos lá Lá em Cachoeira No sábado Foi Sábado, hoje é terça, né? Passei sábado, domingo e segunda ali Esperando uma carga, né? Era pra mim descer lá pro Rio Grande Pra lá exigir as coisas Mas aí Ontem Esperei o dia ontem E aí O cara ligou pra mim Falou que não conseguiu Não tava tendo carga pra descer pro Sul Agora no final do ano, né? Aí Ele me falou que tinha 12 cargas Todas elas pro Nordeste Não tinha nenhuma pro Sul E aí Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer Vamos ter que Subir de volta pro Nordeste, né? Nosso Nordeste amado Terra bonita Lugar que eu amo Né? Queria ir em casa Resolver umas coisas Agora Agora, né? Mas como não deu certo Fazer o que, né? Tudo é Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso E eu não contesto Eu já fui muito De Se espermear De se reclamar Um pouquinho isso Porque aquilo Tá com o tempo pra cá Eu Eu prefiro minha paz, sabe? Eu prefiro Ter minha paz Né? Baixar a cabeça E agradecer a Deus Pela saúde Por Lutar de pé E Deus sabe Todas essas coisas, né? Se não era pra mim Ir pra casa agora Porque Deus tem um Tem um plano Tem um objetivo, né? E quem sou eu Pra contestar, né? E aí nós vamos lá Volta lá pro Nordeste Mais uma carga aí Vai dar 100% No nome de Jesus Descarrega lá E volta, né? Na próxima oportunidade A gente Desce pra casa, né? O nome de Jesus Já dá fé Tá bom, minha gente? É desse modelo aí Então Saímos de Cachoeira De Magacu Já peguei Fizemos ali o O arco metropolitano Se eu não me engano No Rio de Janeiro Dei uma volta Entramos na Doutra E vamos Sentido São Paulo agora, né? Fazer o carregamento Lá Fazer o carregamento Em Paulinha Paulinha ali Pertinho de Campinas, né? E pertinho de Campinas Ali, Paulinha Quem é de São Paulo aí Conhece? Tem nossos amigos aí De Campinas De São Paulo aí Que Que vai saber, né? Paulinha fica pertinho De De Campinas, né? Nós vamos lá em Paulinha Fazer um carregamento Para Jabuatão Dos Guararapes Pernambuco Região metropolitana Do Recife Deus quiser Ele quer Vai dar tudo certo Carrega ali E fazer aquela viagada 100% No nome de Jesus Aí vamos aí Saímos agora Do Rio de Janeiro Já Já entramos aqui No município de Piraí Agora eu vou Já entramos no município De Piraí Subindo aqui A Serra das Araras 10 minutos Subi a serra Já chega na cidade De Piraí, né? Lá onde eu passei Uma temporada lá E o Cabo Apoca não ia Ia me cancelar lá Mas Um abraço aí Meu querido Para você E todos De Piraí Não sei se ele mora em Piraí Mas Deus é maior Acho que ele não Não conseguiu fazer Muita coisa Para me atrapalhar não Vem Vamos aí Aí como eu estava dizendo Nós Vamos saindo aqui Vamos lá para Paulina Carregar E fazer a viajada Lá para o Nordeste Mais uma vez Vá Por isso que o voo muito fechado A gente não vê Com uma mega vento Oxe o cara está com um capô Lá velho Acho que ele viu Não está dando nada Esse é o Atego Não é? Ele está com aquele Atego ali Ele é frontal Mas ele tem um capuzinho Que abre E o cara está com uma venta Ele está com algum problema De aquecimento Deve ter Aperto O capô Para resfriar um pouco Mais Mas bom minha gente Hoje eu ia fazer Uma lista Uma lista De Abraços E Recados E Isso aí Acabei me passando Ontem não fiz Mas ainda vem Fica parado E é pior De quem está Quem está trabalhando Ele não faz nada Aí eu não fiz Saúde Saúde Aí eu não fiz Mas no próximo vídeo Vai ter aí os abraços E E as respostas De perguntas Que estão nos comentários Aí Sempre tem alguém Que fazer uma pergunta Ou outra E esse dia A viagem foi corrida E depois eu não Consegui fazer ali Mas hoje Se Deus quiser Hoje nós chegamos ali Para fazer o carregamento Aí eu vou fazer Uma lista de abraços Ali E Resposta das perguntas Mas hoje eu vou mandar Um abraço aí Para o filho Do meu amigo Meu amigo E conterrâneo Está sempre com nós Aí O Rosanildo Né meu amor Rosanildo Rosanildo Santos E pode deixar um abraço Aí para o filho Dele aí O Arthur Passou Nos acompanhando Aí Diz que ele fica O menino fica Procurando Ana Júlia No vídeo Mas eu escuto a vozinha dela Ana Júlia está ali Assistindo o desenho dela Né Estou tirando Estou tirando Mais o desenho Porque o desenho Deixar as crianças Muito agitadas Aí eu estou controlando Agora Uma vezinha por dia É ouvindo né Ana Júlia Ana Júlia Ana Ela só eu É só agora Viu Depois o restante do dia Você vai ficar aí Brincando Com suas bonecas Com seus Seus carrinhos E depois Só amanhã agora O desenho Hoje Acabou Não é bom deixar muito Criança no desenho Na minha gente Fica muito agitada A minha mãe já está muito agitada Vamos aí Subir na Serra das Araras Eu dei carrinho Que ela comprou dois carrinhos Ali na frente Ela pegou Viu dois carrinhos Lá na Na conveniência Do fazão Ali em Paraíba E queria Porque queria Ter que comprar Aí sempre Eu não costumo Levar muito Ela para as conveniências Porque toda vez Ela quer um brinquedo Mas aí Quando eu levo ela Já deixo ela Já levo ela Já sabendo Já deixo ela escolher Um brinquedinho Que a perna é brincar Porque a bichinha é sozinha Para eu não ficar só Eu compro De vez em quando Um brinquedinho Não sei Isso aí Bagunça E é da concessionária Aí Fazendo uma coisa Até você ver Abrindo a atrapassagem E a perna Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não Olha Agora a pessoa Ser muito irresponsável Vai e entra Entra aqui no post Faz aqui Ajuda Vem aqui Se eu fosse um cara maldoso Tem gente que faz isso Muitos e muitos Faz isso Deu sinal Para ultrapassar O cara vendo Colocou do meu lado Eu para não apertar ele Segurei Segurei atrás do outro Se é um Motorista maldoso Ele dava sinal E ó Acelerava jogando Jogava ele lá No outro lado Deus é mais Mas tem muita gente Que faz isso Já vi muitos e muitos Fazer isso Abriu para ultrapassar O cara coloca do lado Ele finge que não está vendo E aperta o cara Joga lá no apostamento Mas eu não faço isso não Eu prefiro Frear Voltar uma marcha Duas Três Quatro Aqui foi Vou na minha Para evitar confusão É melhor nossa paz interior Do que Uma confusão Uma questão dessa daí Mas se o Que aquele motoreista Foi responsável Ele fez aquilo Nem deixou eu ir Ultrapassou eu E o outro No primeiro ponto O cara entrou Ai tirando o nome É só comentar Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não quero dar lição de morar Ninguém Só contando Os acontecidos Das estradas É mais ou menos assim Mas A gente é acostumado A conviver Com esse tipo de situação E a gente sempre sai Numa boa Né Em muitos casos Eu nem ligo Nem ligo Então Acontece isso aí Eu reduzo E fico atrás Depois vou embora Sendo minha viagem É melhor Né Então é isso aí Vamos lá Em Paulínia Fazer o carregamento Depois Eu vou A gente faz mais Um vídeo Mais ali pra frente Né Mais algum Aí A gente vai Carregar Em Paulínia E agora A gente vai 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 subir Pro Nordeste Lá pela 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 Fernão Dias Né Vamos pro Belo Horizonte Agora Não vamos mais Aqui pela Rio Bahia Né Mas agora Nós vai Pela Fernão Dias Pega ali A Fernão Dias Passa ali Extrema E segue ali Do Belo Horizonte De Belo Horizonte A gente pega A 135 Curvelo Vamos até Montes Claro Pega A 251 E vamos E vamos Sair lá Em Águas Vermelhas Aí Lá Nós pegamos A Rio Bahia Aí vai Dar um Vai dar uns Vídeos bacanas A gente vai fazer uns Conteúdos bacanas Nessa via Se Deus quiser Vocês acompanham Se não for inscrito No canal Se inscreva Ativa o sininho E deixa aquele like Para fortalecer O canal E tamo junto Minha gente Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Fiquem todos com Deus Que Jesus abençoe Cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Tchau Minha gente E tchau papai Tchau papai Ana Tá aqui Tchau Se Deus quiser Tchau